Diferentes atividades antrópicas causam a contaminação do solo e da água por elementos potencialmente tóxicos. Esses elementos não degradam, bioacumulam e podem causar prejuízos para a saúde humana. Nos solos, partículas de minerais de argila, óxidos de ferro e matéria orgânica podem interagir com esses elementos através de processos físicos e químicos e imobilizá-los. Podemos usar isso a nosso favor na gestão de áreas contaminadas ou mesmo para proteger o meio nas áreas de disposição de resíduos usando solos locais como barreiras selantes. Mas nem todo solo tem essa capacidade. Pode ser necessário misturar outros materiais para melhorar o desempenho. E por que não usar como aditivo os materiais provenientes de resíduos? Os resíduos de poda são os galhos, ramos, folhas e raízes gerados na poda de árvores das cidades. Um resíduo abundante com potencial de uso, mas que na maioria das vezes é mal gerenciado e disposto em aterros sanitários. Nessa pesquisa estudamos a adição de um biocarvão de resíduos de poda do campus da USP São Carlos em um solo ciltoso do Vale do Ribeira visando a retenção de chumbo, cádimo e zinco. Os resíduos de poda foram convertidos em biocarvão, esse material rico em carbono que tem alta capacidade de retenção de elementos potencialmente tóxicos e foram misturados ao solo. No laboratório, ensaios em batelada mostraram que a adição de 5% de biocarvão ao solo aumentou a eficiência de remoção dos metais da solução. Agora outras proporções de biocarvão no solo serão testadas e estudaremos a sua influência nos aspectos geotécnicos, na permeabilidade e no transporte de contaminantes, além da toxicidade dos lixiviados. O uso do biocarvão com o solo parece uma alternativa promissora tanto para o reuso dos resíduos de poda quanto como material absorvente de elementos potencialmente tóxicos, uma alternativa que vai ao encontro dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU.